Olá galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Quanto tempo que eu não os vejo? Então pessoal, passando aqui com mais uma videoaula gravada, só que hoje a gente vai trabalhar com um novo conteúdo Só que antes de começar com o conteúdo, eu quero mostrar para vocês a divisão da nossa aula Então hoje nessa aulinha gravada, no primeiro momento eu vou ter a apresentação do conteúdo No segundo momento, os objetivos da aula No terceiro momento, a explicação da matéria E no quarto e último momento, o encerramento Então eu agradeço muita atenção de vocês por estar assistindo o vídeo E caso vocês tenham alguma dúvida, tenham alguma dificuldade Fiquem à vontade para conversar e tirar comigo as dúvidas Bom? Vamos lá! Nós começamos a estudar na semana passada e na retrasada também Alguns conceitos que envolvem figuras geométricas planas e não planas E depois nós começamos a entender o que é um comprimento, o que é uma área e o que é um volume Então essa videoaula ainda vai permanecer no capítulo 10 Só que nós vamos fazer hoje uma abordagem diferente Qual vai ser essa abordagem, professor? Nós vamos retomar o conceito de poliedro Nós vamos analisar alguns poliedros segundo o seu número de vértices, faces e arestas E por último, nós vamos aprender a distinguir o que é um prisma de uma pirâmide Ok? Então esses serão os três objetivos específicos trabalhados na aula de hoje Retomar o conceito de poliedro Analisar poliedro e visualizar o que é vértice, face e aresta E por último, distinguir um prisma de uma pirâmide Vamos lembrar primeiro do que é um poliedro Nós entendemos na aula presencial e também na aula gravada da semana passada Que o poliedro nada mais é que um sólido geométrico Cuja sua superfície é formada somente por polígonos Então, por exemplo, nós temos esse poliedro aqui E posso perceber que esse poliedro é formado por vários triângulos Então se eu analisar essa figura tridimensional aqui Eu percebo que eu tenho quatro triângulos em cima e quatro triângulos embaixo Então, utilizando esses oito triângulos, eu consigo montar esse poliedro Outro ponto muito importante também de ser analisado é que No encontro de duas retas, eu vou conseguir entender o conceito de um vértice Então, por exemplo, neste ponto aqui que eu estou chamando de A Eu tenho um encontro de três retas Nesse outro vértice que eu estou chamando de V Eu tenho um encontro de três retas Neste outro ponto aqui, que eu vou chamar de C, por exemplo Eu também tenho um encontro de três retas Neste ponto também, eu tenho um encontro de três retas Isso quer dizer o que, professor? Que naquele ponto onde se encontra duas ou mais retas No nosso caso de estudo, que são três retas Eu posso entender o que é um vértice Então, essa figura, ou esse poliedro aqui Possui um total de um Dois Três Quatro Cinco E seis Vértices Agora Perceba agora que as arestas serão determinadas pelo segmento de reta Então, eu vou chamar este ponto aqui de D Então, eu posso identificar a aresta AD Posso identificar a aresta VD Posso identificar a aresta CD Posso identificar a aresta CB Posso identificar a aresta AB E assim sucessivamente O que eu consigo, então, perceber com isso? Que para cada segmento de reta existente nesse poliedro Eu vou ter uma aresta Então, nesta figura, ou neste poliedro Eu vou ter Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze E doze Então, neste poliedro Eu tenho um total De doze arestas E o que que falta ser definido? A face Então, a face da minha figura Nada mais é Que os polígonos que eu consigo observar E são utilizados para formar o nosso poliedro É como se eu pensasse nas paredinhas de algum recipiente Por exemplo Se eu analiso esse poliedro aqui Eu percebo que ele é formado por oito triângulos Concorda comigo? Então, quantas faces tem este objeto de estudo? Tem oito Ah, professor Então, quer dizer o seguinte Que para esta figura nós temos Seis vértices Doze arestas E oito faces Ok? Agora, vamos supor Que eu queira analisar uma outra figura Como por exemplo o cubo Então, eu vou contar primeiramente os vértices Então, eu tenho o primeiro O segundo O terceiro O quarto O quinto O sexto O sétimo E o oitavo Então, nós temos um total aqui De oito vértices Está vendo que a nossa figura cubo tridimensional É formada apenas por quadrado Pelo polígono quadrado Isso implica em que? Que eu posso observar na minha figura Que ela tem um total de seis faces Vamos contar? Primeira face Segunda face Terceira face Lá no fundo A quarta face Montando a base da figura A quinta face E por último A sexta face Então, neste poliedro aqui Nós temos oito vértices E seis faces E quantas arestas eu tenho? É só contar o segmento de reta Então, eu tenho Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze E doze Então, olha que engraçado Nesta figura Ou neste poliedro cubo Eu tenho um total De oito vértices Seis faces E doze arestas E quando eu analiso O poliedro da tela anterior Que é este aqui Eu tenho Seis vértices Doze arestas E oito faces Professor Basicamente Quanto vai ter aqui? Nesta primeira parte Não É só você entender Que a aresta É um segmento de reta Que o vértice É um encontro De duas ou mais arestas E que a face Nada mais é Que as paredinhas Que vão formar O nosso poliedro É importante É importante notar E observar Que para cada poliedro Que eu vou analisar Eu posso trabalhar Com polígono Diferente Um ponto Que eu quero chamar Muita atenção De vocês É que Toda vez que eu trabalho Com um poliedro Eu trabalho Com um sólido Geométrico Cuja sua superfície Sempre é formada Por polígonos Então este poliedro Que eu estou analisando É formado por triângulos Agora se eu analiso Por exemplo O cubo Eu percebo Que ele é formado Por quadrados Agora vamos pegar Outra figura aqui Vamos analisar Este tetraedro Então eu posso perceber Que o meu tetraedro É formado Por faces triangulares E essas faces aqui Apresentam tamanhos Diferentes Ou seja Cada área Dessa face aqui Vai ter um tamanho Diferente E vou contar agora Os seus vértices As suas faces E as suas arestas Vou começar pelo vértice Então eu tenho Primeiro O segundo O terceiro E o quarto vértice Agora eu vou contar as faces Primeira face Segunda face A base que é a terceira E lá no fundo A quarta face E por último A aresta Então primeira Segunda Terceira Quarta Quinta E sexta Então para essa figura Tetaedro Eu tenho Quatro vértices Quatro faces E seis arestas Professor Quero observar outra figura Vou analisar agora O hexaedro Então vou analisar Essa figura agora Então para esta figura Eu vou ter Vamos contar primeiro Os vértices Então um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Então eu tenho Um total De oito vértices Agora as faces Para esta imagem aqui Para este poliedro Eu tenho faces Em retângulos Tem uma face Em formato De um quadrado E também tem uma face Em formato De um trapézio Então quantas faces Tem esta figura A primeira A segunda A terceira A base Que é a quarta E as duas laterais Totalizando Seis faces E agora Eu vou contar As minhas arestas Então são Segmentos de reta Então bora lá Então eu tenho aqui O primeiro segmento De reta O segundo O terceiro E o quarto Quinto Sexto Sétimo Oitavo Nono Décimo Décimo Primeiro Décimo Segundo Então esta imagem Hexaedra Ela é formada Por oito vértices Seis faces E doze arestas Depois que eu entendo O que é um poliedro O que é um polígono O que é uma face O que é um vértice E o que é uma aresta Eu passo então Para analisar Uma outra parte Muito importante Deste conteúdo Que é A aplicação Do que é um prisma E do que é uma pirâmide O que eu quero Que vocês Observem Que quando eu falar Para vocês Sobre os prismas Quer dizer que eu vou Estar analisando Poliedros Que vão apresentar Faces laterais Sempre formadas Por paralelogramas E sempre terão Duas bases Congruentes E paralelas Nossa professor Então o que eu tenho Que lembrar Que um prisma É um poliedro Que apresenta Faces laterais Representadas Por paralelogramas E sempre apresentam Bases Congruentes E paralelas Então nós temos aqui O primeiro prisma O segundo prisma O terceiro prisma E o quarto prisma Eu vou pegar o quarto aqui Para simbolizar Então As faces Deverão ser Paralelogramas Ou poderão ser Quadrados Ou poderão ser Retângulos Então no caso Do cubo Eu tenho faces Quadradas E as bases Dessa figura São bases Iguais Ou seja Congruentes E paralelas Agora Essa outra imagem Aqui ó De cor azul Este poliedro Eu tenho um poliedro Formado Por oito faces Perdão Por seis faces Aonde As duas Faces Da base São Congruentes E paralelas E as minhas Faces laterais São retângulos São retângulos Ou seja São paralelogramos E por último Dentro dessa etapa Nós podemos Investigar As pirâmides Professor Eu lembro que você comentou No vídeo passado Que uma das principais Características Da pirâmide É quando ela apresenta Uma base Poligonal Isso quer dizer o seguinte Que eu posso trabalhar Com uma pirâmide Que apresenta Uma base Quadrada Posso trabalhar Com uma pirâmide Que apresenta Uma base Triangular E assim Sucessivamente Então eu trouxe Para vocês Aqui Dois exemplos De pirâmides Onde a primeira Trabalha Ou opera Com uma base Quadrada E a segunda Com uma base Triangular O que é importante Notar Que a partir De agora Nós vamos analisar Corpos redondos Vamos analisar Mais prismas E também Vamos analisar Algumas Pirâmides Ok? Então nesta imagem Aqui ó Eu trouxe Para vocês Três exemplos De prisma Tá bom? O primeiro Que apresenta Uma base Triangular O segundo Que apresenta Uma base Quadrada E o terceiro Que apresenta Uma base Também Quadrangular E para encerrar Esta videoaula Nós vamos trabalhar Com o conceito Agora Da relação De erro Toda vez Que eu falar Para vocês Sobre a relação De Euler Eu vou estar Analisando Uma fórmula Matemática Que tem por interesse Relacionar Três grandezas Que são os vértices As arestas E as faces De um poliedro Só que eu só posso Aplicar A relação De Euler De uma maneira Mais simples Quando eu trabalho Com um poliedro Convexo Então vamos analisar Por exemplo Aqui ó O cubo Tá? O que que é Um poliedro Convexo? É quando você Traça Uma linha Tá? Uma reta Qualquer Que quando Essa reta Passa por Esse poliedro Ela vai apresentar Um ponto De entrada E um ponto Saída E se eu traçar Agora Outra reta Eu vou ter Que essa linha Ou esta reta Vai ter um ponto De entrada E um ponto Saída Professor Faz isso Para mim agora Na segunda imagem De base triangular Tracei Então nós temos Um ponto De entrada E temos Um ponto Saída Agora Vou desenhar Um poliedro Aqui ó Qualquer Tá? Vamos fazer de conta Que essa figura Bem mal feita Aqui ó É uma figura Tridimensional E eu vou traçar Uma reta Por essa figura Como que eu Classifico Então Esse poliedro Como sendo Não convexo Por que? Eu tenho Um ponto De entrada Um ponto De saída Novamente Um ponto De entrada De entrada E agora De novo Um ponto De saída Então quando Uma reta Passa por um poliedro E só tem apenas Um ponto De entrada E de saída Eu trabalho Com um poliedro Convexo Quando isso Não acontece Eu trabalho Com um poliedro Não convexo Ok? Pessoal Só um segundinho Por favor Voltando A trabalhar Com a relação De Euler Então O que que a relação De Euler Me fala Me fala Que o número De vértices Somado Com o número De faces Menos O número De arestas Devem ser Igual a 2 Isso implica O que? Que nessa expressão Matemática A letra V Simboliza Vértice A letra F Simboliza Face E a letra A Simboliza As arestas A relação De Euler Que nós estamos Estudando Aqui Ela é sempre Aplicada Para todo Poliedro Convexo Se você Analisar Um outro livro Diferente Do nosso De matemática Ele pode Chamar Poliedro Convexo De poliedro Euleriano O que que isso Simboliza? Que eu posso Aplicar A relação De Euler Mas pode Existir Também Algumas situações A gente vai estudar Mais para frente Onde eu não vou Conseguir aplicar A relação De Euler Tá bom? Eu trouxe Para vocês Agora Os exemplos De poliedros Convexo E poliedros Não convexo Eu não vou Detalhar muito Isso aqui Porque eu já expliquei Para vocês Nas figuras Anteriores Então vamos fazer Agora um exercício Para treinar O que aprendemos Fala o seguinte Determine O número De arestas De um sólido Geométrico Que possui Dez vértices E sete faces Então primeira Ideia Toda vez Que eu trabalho Com face Eu vou simbolizá-la Pela letra F E quando eu trabalho Com vértice Eu vou simbolizar Pela letra V Então como que eu Aplico A relação De Euler O número De vértice Somado Com o número De face Menos o número De aresta Devem ser Igual a dois Então eu vou Então eu vou trocar A letra V Pelo Número Dez Vou trocar A letra F Pelo Número Sete Vou Conservar A letra A Com sinal Negativo E vou Conservar O número Dois Então de novo Escrevi a relação De Euler Vértice Somado Com face Menos Aresta Igual a dois E fiz uma Substituição Troquei a letra V Pelo número Dez Troquei a letra F Pelo número Sete E conservei A letra A E o número Dois Agora Dez Somado Com sete Dezessete Menos A letra A Igual a dois O número Dezessete Está positivo Passa pra lá Negativo Conservo O número Dois Para a letra A não ficar Negativa Multiplico Tudo Por menos Um Então Era negativo Se tornou Positivo O Dezessete Era negativo Se tornou Positivo E o número Dois Que era Positivo Se tornou Negativo A É igual Dezessete Menos Dois Quinze Então Nós conseguimos Identificar Que o número De arestas Aqui É igual A quinze Ok Próxima parte Eu trouxe pra vocês Também Um segundo Exemplo De aplicação Determine O número De faces Então Faces É a letra F Que possui Um poliedro Com doze Arestas Arestas É a letra A E seis Vértices Que é A letra V Então Vou escrever De novo A relação De Eu Vértices Somado Com faces Menos Arestas Devem ser Igual a Dois Troco A letra V Pelo Número Seis Conservo A letra F Troco A letra A Por menos Doze E conservo O número Dois Então Vou pegar Essa última Linha Que acabei De escrever E repetir Na próxima Tela Mais Seis Subtraído De menos Doze Então Sinais Diferentes Subtrai Doze Menos Seis Seis E dá O sinal Do maior Que é Negativo Somado Com a letra F Igual a Dois O número Seis Está Negativo Passa Para o Outro Lado Positivo Seis Somado Com dois Oito Então Para este Exercício O número De faces É Igual A Oito Tá Bom Pessoal Então Essa gravação Vai ficando Por aqui Eu agradeço Muito a atenção De vocês E o carinho Estar assistindo Essa aula Caso Vocês Tenham Alguma Dúvida Ou Dificuldade Podem Ficar A vontade Para Me chamar E tirar As possíveis Dúvidas Tá Bom Então Gente Muito Obrigado Tchau Tchau Tchau